E aqui, novamente, vamos tentar verbalizar o que vamos fazer e no próximo slide vamos apresentar de maneira pictorial, ok? O que vai acontecer nesse sistema é que o apteno, quer dizer, determinante aptênico, porque, obviamente, não é o apteno, mas o determinante aptênico é reconhecido pelo receptor de imunoglobulina na célula B. Esse é o primeiro sinal que a célula B precisa. Vamos ver que a mesma coisa se aplica para as células T. Dois sinais são necessários para elas serem ativadas. A célula B precisa de dois sinais para serem ativadas. O primeiro é o reconhecimento do antígeno. Então, o determinante aptênico é reconhecido pelo receptor de imunoglobulina na célula B. Esse é o sinal número 1. A célula B, então, internaliza o conjugado carreador apteno por endocitose e ela processa o antígeno. Ela é apresentadora de antígeno. Então, ela processa esses antígenos. Ela agora começa a apresentar o antígeno à célula T auxiliar. Mas agora, o que ela vai apresentar é o determinante carreador no contexto de uma molécula de MHC classe 2. E a célula T vai se tornar ativada, porque ela vê o antígeno no MHC classe 2. E essa célula T ativada começa, além de produzir citosina, que elas certamente fazem isso, elas vão começar a produzir também uma outra molécula de superfície, que é o ligante CD40. Se você se lembra daquela tabela que eu mostrei sobre marcadores de superfície, e eu mostrei que CD40 era expresso nas células B, que não eram tipicamente usados na identificação, mas que eles eram encontrados nas células B. Esses aqui são os ligantes para aquelas CD40. Ou seja, as células T, após se tornarem ativadas, elas começam a expressar esses ligantes para CD40 e começam a se ligar aos CD40, que estão nas células B. E aí, quando o ligante CD40 interage com o CD40 na superfície da célula B, isso adiciona o segundo sinal para a célula B. E a célula B recebe esse segundo sinal e ela se torna ativada e se diferencia e as torcinas produzidas pelas células T auxiliares vão ajudar a proliferação e a diferenciação da célula B. E ela vai, finalmente, produzir anticorpos. Mas os anticorpos que vão ser produzidos serão contra os aptenos, porque é isso que a célula B reconhece. Embora a célula B reconheça o apteno, ela está, na verdade, apresentando o determinante carreador.